Adeus Adeus, oh serra da Lapa, oh adeus Que te vou deixar Ó minha terra, ó minha enxada Não faço gosto em voltar Companheiros de aventura Vinda comigo viajar A noite é negra, a vida é dura Não faço gosto em voltar Dou-te o meu lenço bordado Quando de ti me apartar Eu quero ir ao outro lado Não faço gosto em voltar O meu dinheiro contado É para quem me levar O meu caminho está traçado Não faço gosto em voltar Morar a terra insegura Fugir da serra e do mar Meus companheiros de aventura Tudo fará-lhe para salvar Eu quero ir ao outro lado 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 Meus companheiros de aventura Tudo fará-lhe para salvar Eu quero ir ao outro lado Eu quero ir ao outro lado Eu quero ir ao outro lado O que é isso?